Jean Rodrigues ou Safadinho Será que funciona essa tecla de fazer voltar? Oh quem voltou pra vida de solteiro Oh quem largou uma arma por um beijo Ainda tô tomando gelo seu De coração vazio as copos cheio Oh quem voltou pra vida de solteiro Oh quem largou uma arma por um beijo Ainda tô tomando gelo seu De coração vazio as copos cheio Achei que venha pra somar Pra dividir a cama só na hora de deitar Mas será que funciona essa tecla de fazer voltar? Oh quem voltou pra vida de solteiro Oh quem largou uma arma por um beijo Ainda tô tomando gelo seu De coração vazio as copos cheio Oh quem voltou pra vida de solteiro Oh quem largou uma arma por um beijo Ainda tô tomando gelo seu De coração vazio as copos cheio Ainda tô tomando gelo seu Ainda tô tomando gelo seu Safadinho Botou dinheiro aqui Você tem aí amor Amar é dividir Não é vergonha não Aqui é parceria Isso que é relação Ela toma cachaça Ela toma cachaça comigo Não reclama da roupa no chão Se ela bebe sou eu que dirijo Espero ela no salão Agora pensei no casalzão A gente não liga com o que o povo diz Quem ama também briga também xinga e sempre volta Sabe se casa não dela que voltei para de seguir Aqui não, aqui é casal raiz A gente não liga com o que o povo diz Quem ama sempre briga também xinga e sempre volta Sabe se casa não dela que voltei para de seguir Aqui não, aqui é casal raiz E pra cantar comigo, eu sou meu parceiro Merilson Sou Chega pra cá, menino Valeu, parceiro Jean Rodrigues Deixa comigo, irmão Falta o dinheiro aqui Você tem aí amor Amar é dividir Não é vergonha não Aqui é parceria Isso que é relação Ela toma cachaça comigo Não reclama da roupa no chão Se ela bebe sou eu que dirijo Espero ela no salão Agora pensei no casalzão A gente não liga com o que o povo diz Quem ama também briga também xinga e sempre volta Sabe se casa não dela que bloqueia e para de seguir Aqui não, aqui é casal raiz A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga também xinga e sempre volta Sabe se casa não dela que bloqueia e para de seguir Aqui não, aqui é casal raiz Aqui não, aqui é casal raiz Aqui não, aqui é casal raiz Jean Rodrigues Ou safadinho Tanta boca pra poder beijar Tanta gente pra se apaixonar Meu coração foi logo escolher você Não sei porquê Não sei porquê Será que foi meu jeito de tirar a roupa Falar no seu ouvido pra voz rouca Mas sei que tendo as coisas que eu quero por perto Sua boca e o peço Nada mais importa Depois que eu apago a luz Ligo a TV E fecho a porta Que se explora O mundo lá fora Então Vem cá Faz aquele jeito Faz a cama balançar Quando beijar minha boca E fecha os olhos E deixa o amor falar E o que tiver de ser será Vem cá E faz aquele jeito Faz a cama balançar Quando beijar minha boca E fecha os olhos E deixa o amor falar E o que tiver de ser será Meu nome é DRBB Produções Estrela de Rodinho Friando Não sei porquê Será que foi meu jeito de tirar a roupa Falar no seu ouvido pra voz rouca Mas sei que tendo as coisas que eu quero por perto Sua boca e o peço Nada mais importa Nada mais importa Depois que eu apago a luz Ligo a TV E fecho a porta E se explora O mundo lá fora Então Vem cá Faz aquele jeito Faz a cama balançar Quando beijar minha boca E fecha os olhos E deixa o amor falar E o que tiver de ser será Então Vem cá E faz aquele jeito Faz a cama balançar Quando beijar minha boca E fecha os olhos E deixa o amor falar E o que tiver de ser será Ela é toda, toda, toda perfeitinha E o melhor é que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha Dá vontade de guardar numa caixinha Pra ninguém roubar Ei! A Gia Rodrigues se apaixona, bebê! Gia Rodrigues ou Safadinho Ela é uma princesa que não usa coroa Ela usa boné Não precisa de salto Ela para o baile Só de terem no pé Ela tem um brilho Que brilha mais que brilhante Uma joia rara Ela é tipo diamante E adivinha só Ela é toda, toda, toda perfeitinha E o melhor é que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha Dá vontade de guardar numa caixinha Ela é toda, toda, toda perfeitinha E o melhor é que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha Dá vontade de guardar numa caixinha Pra ninguém roubar Ela é uma princesa que não usa coroa Ela usa boné Não precisa de salto Ela para o pari Só de tê-lo e no pé Ela tem um brilho que brilha mais que brilhante Uma joia rara, ela é tipo diamante E adivinha só Ela é toda, toda, toda perfeitinha E o melhor que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha Dá vontade de guardar numa caixinha Ela é toda, toda, toda perfeitinha E o melhor é que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha Dá vontade de guardar numa caixinha Pra ninguém roubar Já é a quinta vez E você me liga assim do nada Que dorme em cama separada Quinta vez que você terminou Mas é a primeira vez Que eu conheço outra pessoa Que fui beijando a outra boca Depois que conheci você Então diz por que Tá me ligando com essa voz de raiva Se entre nós não existe mais nada Foi esse fim que você escolheu Para de dizer que te traia Meu coração não te pertence mais O solteiro não trai O solteiro não trai Para de dizer que te traia Meu coração não te pertence mais O solteiro não trai O solteiro não trai É por uma vez Que você me liga assim do nada E dorme em cama separada E dorme em cama separada Quinta vez que você terminou Mas é a primeira vez Que eu conheço outra pessoa Que fui beijando a outra boca Depois que conheci você Então diz por que Tá me ligando com essa voz de raiva Se entre nós não existe mais nada Foi esse fim que você escolheu Para de dizer que te traia Meu coração não te pertence mais O solteiro não trai O solteiro não trai Para de dizer que te traia Meu coração não te pertence mais O solteiro não trai O solteiro não trai Como você escolheu O solteiro não trai O solteiro não trai E o solteiro não trai Obrigado.